Este moço que vai ser titular está aqui ao meu lado. Eu quero ser mal de papalagem, senhor. Como já é comigo, que é o seu amigo e o meu querido. Eu quero te dizer uma coisa e todos gostar. Lamei o que eu vou te machucar, mano, por lá. E todos esses, para os meus céus, todos gostos do susto. Eu quero te dizer uma coisa e eu vou te dizer uma coisa e eu vou te dizer uma coisa.